Mais uma edição da tradicional Macarronada com Galeto da Fundabem acontecerá neste final de semana para angariar fundos para a instituição que apoia crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. O ingresso da macarronada hoje tem um custo de 40 reais cada ingresso. As pessoas podem jantar no local e também levar a marmita. Esse valor total da macarronada nos ajuda na manutenção da casa e alguns valores que a gente precisa que hoje o custo fixo aqui gira em torno de 25 mil mensal. Então ele nos ajuda além dos projetos que também vêm da assistência social que é da prefeitura, as emendas que vêm. Mas então ela nos ajuda num valor porque a gente tem só voluntários trabalhando na macarronada e a gente ganha tudo. Então uma farinha, ovos, então tudo que é para preparar a macarronada a gente acaba ganhando. Então é legal que o valor total ela nos ajuda, né? Então a gente faz a cada dois meses e ela ajuda nos custos de manutenção da Fundabem. Neste sábado, dia 18 de maio, será realizada a macarronada aqui no pavilhão da Fundabem. Quem quer jantar no local pode vir a partir das 7h30 da noite e trazer pratos e também talheres. Quem quer fazer a retirada da marmita pode vir a partir das 7h da noite. Os ingressos para o evento estão à venda no supermercado Polo e Patão, além da utilíssima da Tapajós. Também é possível reservar ingressos pelo telefone WhatsApp 469-3505-6382. A Fundabem atende aproximadamente 128 pessoas, entre crianças e adolescentes, ofertando atividades e projetos durante o contraturno escolar. A realização da macarronada, que ajuda nas despesas da instituição, é viabilizada graças a doações. Nós buscamos sempre arrecadar esse ingrediente para fazer a nossa macarronada. E cada vez que tem o jantar, é um público diferenciado. Principalmente nesse último que a gente teve, que trocou a nossa diretoria, trocou o nosso público, veio o público novo e a gente está sempre convidando públicos que venham conhecer a nossa instituição, não somente no dia do jantar, mas que quiser vir aqui conhecer a nossa instituição, conhecer nossas crianças, eles gostam muito de visitar, são sempre muitos bem-vindos.